E aí galera, estamos prontos para mais um vídeo aqui jogando Brawl Stars Eu queria fazer esse vídeo aí pra vocês verem como que é o jogo Eu gosto muito de jogar com El Gato, El Primo, eu chamo ele de El Gato Oi, a mãe, me mataram Eu só estou com duas estrelas Ah, mano, que droga, galera, eles vão ganhar, mano Não vou ganhar o play, ó Que vão ganhar o play, que vão ganhar o que? Matei uma, matei uma Não, matei, não matei Não, mentira Mano, muita mentira O show must go Hoje eu vou parar, não, nossa galera, o que foi isso? Eu estou com muitas estrelas Eu estou com muitas estrelas, eu estava Eu não sei o que que... Mano, eu estou com muitas estrelas, não Não, vamos perder, galera Ah, vou jogar três partidinhas aqui pra vocês verem Não, 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 não Não, não, não Só, vamos... Vai Hoje eu vou perder, não tem mais Como? Que coisa que vai perder? O que você ganha aqui? jogar mais três partes aqui para vocês verem, sair aqui, pegar aqui, pegar aqui, abrir logo, mano, olha, jogou esse modo aqui no tubo, nossa galera do céu, quem joga aí, quem joga aí, aqui ó, quatro braços, olha João, eu sei que você, eu vou falar aqui para o meu primo, eu vou falar o nome do meu canal é Gustavo Antunes, eu vou falar o nome do meu canal para o meu irmão lá, para o João e para o Gui, eu vou falar, oxe, o que é isso, ah não, fiquei é esse carro bom não! ele está correndo atrás de mim não! 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 ês eu vou errou! vencemos por causa desse robô, que sorte, nossa mano, quase que eu morro galera, mais uma aqui, mais uma, última, última, última aqui, última, 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 vamos lá, vamos lá, agora, é agora, hein galera, hora de subir muitos troféus, última partida, última partida, senão o caderno vai ficar muito grande, enfim, agora se mete pro socão, boa, vamos ver, vamos ver, ai, corre, ai, vai, 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 Vem pra cá, burra, Não, 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 não. Ai, eu morri agora, Amiga, aparece aí logo, mano, Ah, meu amigo tá lá do outro lado. Deu um ciclo. Vai lá pegar! Cagasse! Falou! Coletar. Pegar com bastante aqui. Não tá tomando muito dano. Vencemos! Aí, galera, vencemos! Vencemos nessa partida. Falou, e...